Fala ai galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 4 Polícia Bom, vamos fazer mais um vídeo aí com a APM do Piauí Hoje estamos com a força tática Ó, temos duas toy autônomos aí Temos esse SW4, mas hoje vamos com a Hilux mesmo, hein? Com a nova Hilux Olha que top Força tática Muito show, hein? Bom, eu já trouxe essa nova Hilux, né? Mas foi com a APM da Bahia, né cara? Bom, vamos lá Dando início ao patrulhamento aí Vocês podem ver a ocorrência também lá no topo da tela, beleza? Ó, vamos Troca de tiro, hein pessoal Vamos lá, eu conheço troca de tiro por aqui, hein? Pode ser trota e pode ser... Nossa, véi Pede apoio aqui É trota e nada, mano Caraca Vai, Steve, se abriga, mano Se abriga, se abriga, cara Nossa, quantos Abriga, cara Abriga, abriga Toma Pega a couve, mano Pega a couve Nossa, véi Chega pregando bala, mano Toma Ainda tem um cara ali, ó Nossa, mano Que ocorrência, cara Começamos bem, hein? Eu pensei que era uma trota, cara Tava muito calmo, né? Não tinha barulho de tiro nem nada Olha a quantidade de indivíduos, mano Que saíram ali Caramba, hein? Solicitar o IML aqui Solicitar um guincho também Delegar essa sirena aí Começamos bem já, né, véi? Bom, os caras querem trocar tiro com força tática, né, mano? Deu nisso, né? Preservar aqui o local Já solicitei o IML e o guincho aí E por coincidência Estamos bem do lado do hospital, né? Olha, tá chegando alguém aqui Vamos ver Se é o guincho Não, não é o guincho não Que o guincho é amarelo Ué, tá chegando um apoio ali Pô, tá meio tarde pro apoio, né, cara? Valeu, mano Não precisa, não, não precisa não, cara Solicitar de novo aqui o IML, véi Ah, ok Crashou ali o mod De boa, gente Então vamos retornar aí o patrulhamento Fica a porta, Steve Dá uma limpada aqui na viatura Boa Bom, vamos seguindo reto aqui Caramba, hein Ah, já pegaram o cara ali, ó Vamos seguir na patrulha ali, não precisam de apoio, não Caramba, mano, quanta viatura, cara Esse barro aqui é perigoso, hein Bom, vamos pra cá Bom, pessoal, se puder já deixando aquele like eu agradeço, aproveite Vamos fazer uma abordagem ali Dá uma conferida na playlist aí, que tem vários episódios legais, tá Vou fazer uma abordagem desses indivíduos aqui Vai, maluco, desencosta aí Vira de costas, mão na cabeça Você também, cara, desencosta aí, vira de costas Mão na cabeça Começa por você, né Bom, o cara não tem nada, né Ó, o cara tá com um casaco de dinheiro, mano Ó, o cara tá com droga, mano Traficante aqui Vai, maluco, perdeu Perdeu De costas, de costas Vai O maluco tá em posse de entorpecentes, né Usuário não é, né, cara Geralmente é tráfego mesmo Bom, vamos lá Leva ele aí pro DP E já foi pago outra ocorrência aí Mas eu não pude ver qual é, né Vocês tão vendo o pontinho amarelo lá no mapa Nós vamos dar uma olhada nessa ocorrência aí O Corel a gente deixou esse indivíduo aqui E muito bom, hein, cara A abordagem bem sucedida ali Já conseguiu me tirar um traficante das ruas, né, cara Bom, enquanto ele desce Deixa eu dar uma olhada aqui qual é a ocorrência Ah, mano Duas pessoas em Charlie 04 É pertinho do presílio, cara Pô, devia eu ter mandado pra uma viatura diária, né, velho Mas enfim Vamos atender aí Desceu? Já desceu Ah, eu vou em código 2 mesmo, cara Charlie 04 A não sei que esteja grave a situação, né, mano Talvez porque é perto do presídio, né, velho Não sei Sai daí, cara Sai da frente, mano Tá atrapalhando Ó, tem outro DP aqui mais próximo, né, velho Mas enfim, né Nossa Eu tenho que tomar cuidado aí na escova, né, mano Pra viatura não capotar Já deu pra perceber, né Bom, chegamos aí no QTH Sai da frente, mano E aí, senhor E aí, senhor Que que houve aí, cara Porque você ligou pra polícia, velho Bom, tô fazendo uma busca nele aqui, né, velho Bom, cara, não tem nada Não tem nada o que fazer aqui não, cara Vamos dar continuidade aí na nossa patrulha Bom, pessoal, só vamos de volta aí Depois daquela última ocorrência, né, cara Bom, a gente deslocou pra longe Pra um Charlie 04 Que não tinha nada, né, cara Só perdemos tempo Oh, mano Aborda essa moto aí, hein Oh, tem aquele carro também Mas eu vou focar nessa moto mesmo Cara, deu uma acelerada brusca aí Como se fosse cortando o gelo na minha frente, mano Tirando onda mesmo, né, cara Olha, disponível apoio pra pessoa suspeita Vamos, mas primeiro vamos terminar essa abordagem aqui Vai, amigão, desce com a mão na cabeça Tira o capacete Mão na cabeça ou de costa pra mim, vai Ah, tá de brincadeira, mano Que o cara não vê a viatura aí, velho Vamos abordar os dois Ai, maluco, você também Vira de costa aí, vai Você tá cego, cara? Opa, o cara da moto parece que tá com a habilitação suspensa Alguma coisa do tipo Apareceu um nomezinho vermelho ali Mas foi muito rápido, cara Alguma infração ele tem Tá bom que a gente já aborda os dois juntos, né, mano Bom O cara não tem nada Vamos liberar aí, né Beleza Vamos embora, parceiro Não tem nada aqui Não vamos perder muito tempo, não Vamos que já tem uma ocorrência aí Tô precisando de um apoio aí Pra uma pessoa suspeita Vai, cara Bora, mano Bora, meu amigo Entra, cara É uns parceiro É uns parceiro ruim, hein, mano Nossa Olha lá Presta apoio aí Pessoas suspeitas Cadê? Cadê? Ué O que as pessoas estão atrás de você? Vamos seguir o patrulhamento aí Parece que bugou a ocorrência lá Parece que bugou a ocorrência lá Opa Parece que tem um roubo em andamento, hein Ó, roubo em andamento, cara Partiu, pessoal Tentar chegar lá o mais rápido possível, né Onde é esse roubo? Nossa E do outro lado, cara Olha isso Não sei se vai dar tempo não, né Mas Vamos tentar, né Tentar me deslocar o mais rápido possível Pegar esse turno aqui que é urso, hein, cara Vai ser a pior parte aqui, velho Bora, povo Dá passagem, cara Vou ter que pegar a contramão aqui, mano Não tem jeito Olha quanto transo, velho Olha quanto transo, velho Boa Vou lá contra a mão mesmo Valeu, buzu Boa Caramba Caramba, a ocorrência é longe, hein, mano Podia ter passado por alguma viatura mais perto, né Mas Não é serviço nosso, né O nosso é atender as ocorrências Olha que jumento, mano Que jumento, mano Estão vendo a vítima de vermelho lá É ele mesmo, mano Olha o vagabundo aqui, ó Opa Tá armado, tá armado, tá armado Vai, mano Larga a faca A faca Larga a arma, cara Larga Largou, cara Largou Virou de costas pra mim Vai De boas Boa Caramba, mano O maluco praticando essa Estão mal armado Com uma Uma use, né Caraca, mano Deu de cara com a força tática, né, mano Nem esboçou reação Pra sorte dele, né Pô, depois daquele Charles 04 Que não foi nada, cara E da outra ocorrência De apoio Que também não foi nada Eu pensei que não ia ser nada não Também, né, velho Mas foi um roubo aqui, velho Vamos ver como é que tá a vítima aqui Ver se a vítima tá bem Antes de prosseguir pro DP, né, cara Mas valeu a pena A gente deslocar de tão longe Olha a vítima correndo aí É, tá bem Vamos logo levar esse indivíduo pro DP Valeu a pena, cara A dedicação aí De chegar de longe pra cá Pra ocorrência, hein Corrência é grave, cara Porque esse armamento Pensei que o maluco ia tá roubando Um carro forte, né, cara Ó Outra viatura saindo pro patrulhamento aí Perdeu, maluco Perdeu Caramba, hein Caramba, hein Nossa, quantos indivíduos, cara Ué, mano Como assim O suspeito escapou, velho A gente acabou de chegar no local aqui, velho Vamos dar uma olhada Como assim, mano O suspeito escapou, cara Olha o armamento aqui no chão, ó Vamos recolher tudo aí Os cara viram o taticão chegando, né, mano Largaram as armas Olha aí, ó Várias pistolas aqui Largaram os armamentos E vazaram, mano Bom Por via das dúvidas, né Vamos dar uma vasculhada aqui no beco Ver se a gente encontra mais armas Vazaram mesmo, cara Ô louco, velho Pensei que ia haver um confronto igual na primeira ocorrência, né, velho Ia ser legal, hein É, vazaram mesmo Bom, pessoal É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Larga o dedo no like Se não é inscrito, inscreva-se aí Pra curtir novos vídeos E até a próxima, valeu Falou Falou Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau